Vamos para uma volta no circuito de Sakhir no Bahrein com o carro do CTDP 2006 para o campeonato Grand Prix Formula 1 do Clube AV. Começamos a volta em sexta marcha passando para a sétima marcha e se aproximando da primeira curva, a curva mais fechada do circuito. Freimos aos 100 metros da redução da sétima para a segunda marcha passando pela curva 1, curva 2 para a direita e esquerda e logo em seguida para a direita de novo. Subindo a marcha de terceira, quarta, quinta e sexta, freio nos 100 metros para a curva para a direita em segunda marcha. Vamos aproximando agora da pequena descida ali, mais em terceira e quarta, pode manter a quarta ou cair uma para a terceira. Já subimos para a quinta, para a redução novamente para a direita na segunda marcha. Já subimos para a terceira, para a quarta, quinta, agora uma curva em ponto cego, a curva para a esquerda, redução da quinta para a segunda, tomando cuidado com os pneus ali na hora da travada. Vamos agora para a reta, segunda, terceira, quarta, quinta, para a sexta. E novamente freno nos 100 metros. Redução para a terceira, agora curva rápida, quarta, quinta, curva rápida para a direita, da quinta para a sexta. Mais uma curva para a direita, em terceira agora. Tomando cuidado ali para não escapar. Já vamos para a reta, quarta, quinta, para a sexta. Atenção para a última curva do circuito ali. Para a direita, tomando cuidado ali para o carro não escapar. Para a quarta, quinta, sexta, sétima. E assim completamos a volta no circuito de Saki, anybody. E aí E aí Obrigado.